Bota Fogo Estou muito feliz por estar iniciando uma pré-temporada com o Bota Fogo, um time grande, então a expectativa é das melhores, fazer um bom campeonato carioca, não só eu quanto os meus companheiros e o Bota Fogo. Então é da sequência na pré-temporada que nós estamos fazendo forte, e que nós possamos fazer um bom campeonato. Como eu falei, iniciar forte, que nós possamos estar comemorando o final do Carioca. É um momento histórico para o Bota Fogo, está se tornando mais gigante ainda do que é, então a expectativa é enorme, como eu falei, tantos nossos companheiros novos que estão chegando, que possam nos ajudar bastante. Então é torcer para que nós possamos fazer uma temporada de vitórias e conquistas. que nós possamos estar iniciando forte, nós terminamos bem a temporada com o título, acesso, então é dar sequência, como eu falei, a expectativa é muito grande, tanto nossa como da torcida, que quer ver o Bota Fogo sempre para cima, ganhando, vencendo os jogos. Então, como eu falei, vamos dar sequência na temporada que terminamos bem, que nós possamos começar o Campeonato Carioca bem, com vitórias, com a expectativa enorme de fazer um bom Carioca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí